Galera, o Peter Jordão está sendo cancelado na internet por conta de seu envolvimento com a casa de apostas da Blaze e isso não tem ficado impune e tem gerado inúmeras consequências pra ele. E o Peter respondeu aos comentários e disse que irá cancelar o seu contrato com a Blaze. Será que isso é verdade mesmo? Será que ele merece ser perdoado? Vamos acompanhar toda essa treta no Truíta. Então acompanhe comigo o que o Peter Jordão disse aqui. Pra você que está desinformado sobre que treta da Blaze é essa, o Daniel Penin, um grande youtuber aqui do marketing digital, ele fez um vídeo que já está com mais de 2 milhões e 600 mil visualizações. E nesse vídeo o Daniel faz inúmeros ataques a Blaze e aos influencers que divulgam essa plataforma. Nossa, Dogão, ninguém nunca falou isso antes. Galera, eu estou avisando vocês aqui tem muito tempo, inclusive eu mesmo fiz um vídeo sobre o Peter aqui no canal e a galera desceu a lei em mim falando que eu era um invejoso e que eu não apoiava o Peter, que ele deve sim divulgar as casas de aposta. É incrível como eu recebi esse tipo de comentário e eu vou deixar eles na tela aqui pra vocês. E galera, vocês têm que parar de passar pano pra quando as pessoas que vocês gostam fazem coisas erradas. Eu mesmo sou muito fã do Peter e eu acompanho o canal dele, do Einerd, muito mesmo. Mas as minhas críticas não foram infundadas e aqui está a prova. O próprio Peter se arrependeu porque teve muita gente cobrando ele sobre essa divulgação da Blaze. Então vou ler aqui com vocês o tweet dele na íntegra e o que ele disse sobre essa polêmica que está dando o que falar. Ele tweetou o seguinte, Bom galera, a Blaze não tem histórico nenhum. O dono da Blaze não tem nenhuma empresa no Brasil. É tudo empresa fantasma no nome de não sei quem, de não sei quem mais, num país que é paraíso fiscal e que você não tem como checar. Se você tomar um golpe da Blaze, você vai perder o seu dinheiro e não tem com quem reclamar. Simples assim. E para você que não sabe, as casas de aposta aplicam golpes sim. E eu vou provar para você isso até o final desse vídeo aqui, tá? Vou te mostrar porque as casas de aposta aplicam os golpes nos clientes. E eu falo isso porque eu tenho vários amigos que já sofreram os golpes das casas de aposta. E mais para o final do vídeo, eu vou explicar para vocês como que funciona, tá? Como que funciona o robozinho deles. Então, bora lá. Continua no tweet aqui. Entendemos que a Blaze é como qualquer aplicativo de apostas, com grandes marcas e influenciadores fechando parcerias. Entendemos que poderíamos seguir e seguirmos. É, mesmo que a empresa não exista, seja num paraíso fiscal, fora do Brasil, que eles não dão satisfação nenhuma e que aplicam golpes nos clientes, a gente entendeu que a gente pode seguir com essa parceria sem problema nenhum. Desde que me pague um HB20 por vídeo, eu vou estar tranquilo, né? E deve ser mais do que isso, com certeza. De 180 vídeos no mês, anunciamos em 6, em spot de 30 segundos a 1 minuto. Informação completamente irrelevante. Não importa quanto tempo você divulgou, porque você divulgou, você deu o seu nome para essa empresa. E não é a primeira vez que o Peter faz isso, tá? Lembrando que o Peter já divulgou outros aplicativos golpistas, como a Binomo, que se dizem traders, né? Mas é só um aplicativo de aposta disfarçado. Não existe trade, galera. Trade, esquece. Esquece trade. Isso não existe. Existe trade na Bolsa de Valores? Existe. E para profissionais. Não para o Zezinho 25, que joga Free Fire, tá? Então, para você que jogou seu dinheiro na Binomo, parabéns você caiu na Blaze 2.0, né? Então, beleza. Vamos continuar aqui. Sempre deixando muito claro que é um aplicativo para mais 18, que só use o dinheiro que está sobrando para investimento e que saiba que pode perder. Não, claro. Em vez de você pegar o seu dinheiro que está sobrando e colocar na Bolsa, em vez de você pegar o seu dinheiro que está sobrando e colocar no investimento e montar um negócio para você, bom, é muito melhor que eu te recomende você apostar o seu dinheiro no foguetinho. É óbvio, galera. É óbvio. Simples assim. Nossa, Doglão. Quer dizer, então, que eu não posso apostar que apostar é burrice? É, apostar é burrice. Se você sabe que você é burro de estar apostando, você continua apostando. Eu mesmo, eu gosto de apostar de vez em quando, mas eu não saio influenciando pessoas que eu não conheço aí a apostar. Eu só vou lá, aposto, já sei que eu vou perder meu dinheiro, aposto quantias irrelevantes, irrisórias e eu não faço aposto em foguetinho. Eu jogo ali em trade esportivo, né? Que a gente chama, né? Então, eu jogo ali num jogo de futebol, jogo ali num jogo de esporte e tudo mais, já sabendo que a maior probabilidade é de que eu perca mesmo, tá? Então, eu me incluo no grupo dos burros aí, mas essa não é a realidade da população brasileira. A população brasileira é aquela que pega o dinheiro do aluguel e coloca ela na Blaze e queima a grana dele. Essa é a verdade. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem autodomínio, não conseguem se contentar quando perdem e eles vão se viciando na dopamina que a aposta dá pra eles e infelizmente se perdem no caminho, perdem o dinheiro de comprar comida pra casa, perdem o dinheiro de comprar um presente pra esposa, perdem o dinheiro do aluguel, infelizmente. Então, resumindo, nem sequer ele pediu desculpa, não pediu desculpa pra quem perdeu todo o dinheiro, não pediu desculpa pra quem perdeu o dinheiro do aluguel, não pediu desculpa pra quem perdeu o leite das crianças. Esses aí são irrelevantes, eles que se lasquem, tá? Ele fez ali a defesa dele, ele só divulgou em poucos spots. Então, já que ele divulgou pra poucas pessoas, né? Então, ele tá de consciência limpa, não precisa pedir desculpa, não precisa fazer nada, tá? Então, você que perdeu sua grana por causa do Peter, parabéns pra você. Você é um imbecil e nem desculpa ele pediu pra você, tá? E agora eu vou explicar pra vocês como que a casa de aposta, ela te dá o golpe sem chance de ganho. É impossível você ganhar dinheiro na Blaze. E eu vou te explicar o porquê. Por definição, nós temos dois tipos de casa de aposta. As que você joga contra a casa e as que você joga contra as pessoas. Só que aí a gente não chama mais de casa de aposta, a gente chama de trade esportivo. Quando você joga contra pessoas reais e não contra a casa. No trade esportivo, existe uma chance mínima de você ganhar alguma coisa. Por quê? Porque você não está jogando contra a casa, você está jogando contra pessoas. Já nas apostas tradicionais que você joga contra a casa, você vai sempre perder. Por quê? Lá nas casas de aposta, a gente vai jogar lá no foguetinho. E vamos supor que o robô do foguetinho deu um erro e você ganhe 150 mil reais. Pô, parabéns pra mim, né? Consegui tirar o meu dinheiro ali, vou sacar errado. Eles vão te pedir um monte de documentação. E caso a sua documentação esteja toda correta, eles vão alegar qualquer coisa. Vão banir a sua conta da plataforma. Isso é padrão, pessoal. Todas as casas de aposta fazem isso. Não é só a Blaze. Todas fazem isso. Porque eles não podem perder. A casa nunca perde. Sempre tem a ciência disso. Eles só permitem ganhos pequenos. Ah, você deu uma sorte ali, teve um ganhozinho em Risoro? Tranquilo. Mas caso você dê uma sorte grande, uma grana que realmente dê pra você ficar milionário, eles vão bloquear a sua conta e não vão te pagar. Se for um erro do algoritmo, eles vão bloquear a sua conta e você não tem com quem reclamar. Vai lá encuraçar ou encher o saco deles. E agora respondendo um pouco dos comentários de vocês. Alguns de vocês comentaram lá no nosso vídeo do Peter, falando que se fosse eu, eu teria aceitado essa proposta. Porque no lugar dele, eu ia aceitar o dinheiro e eu ia divulgar que o Peter é um santo mesmo. E eu posso provar pra você que isso é mentira. Eu posso não ser gigantescamente enorme aqui no YouTube. Mas eu tenho vários blogs com mais de meio milhão de acessos mensais. E nesses blogs, eu recebo propostas de apostas todos os dias, com valores astronômicos. Mas, 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 eu já aceitei sim patrocínios de caso de aposta. Nossa, Douglas, não tô te entendendo. Você tá falando do Peter aí, mas você já aceitou? Sim. Por quê? Porque existe maneira ética de você divulgar apostas. Você divulga apostas no nicho de apostas. Você nunca pode divulgar aposta em nicho aberto. Isso é uma prática suja e é rejeitada por todos os donos de site e pelos grandes canais do YouTube que não tem medo de vender a alma pra Blaze, né? O resto aí, que a galera que já se vendeu, que a galera que a grana era alta mesmo, aí se vendeu e não tá nem aí. Mas, pra quem é criador de conteúdo sério, existe um código de ética. Você só pode divulgar aposta dentro de nicho de aposta. Supondo que uma pessoa pesquise lá, as melhores apostas do dia. Será que é antiético você ir lá e produzir um conteúdo sobre dicas de apostas? Ó, você tem que apostar ali no Atlético Mineiro, aposta ali no tal lugar. Não, você não tá fazendo a pessoa perder dinheiro. Ela já ia apostar de qualquer forma. Você tá ajudando ela a justamente não perder tanta grana, né? Pelo menos até boas práticas. Você pode influenciar a pessoa. Ó, cara, não coloca o dinheiro do leite das crianças. Coloca só o dinheiro que você não vai usar. Coloca aquele dinheiro da diversão. Quando eu fui fazer patrocínio de casa de aposta, eu só coloquei anúncios de aposta em palavras-chave de aposta. Da galera que já é experiente com aposta, que já tem anos jogando aí. Você tá apenas ajudando a galera a justamente perder menos grana. Agora, pra galera aí de público aberto, tá lá. Zezinho24 ali no YouTube. Pesquisa lá. Pô, quero ver o Goku contra o Vegeta. Beleza. Ele chega lá no Goku contra o Vegeta, vê o anúncio da aposta lá, cria o conto no nome da mãe e pronto. Perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Simples assim. Ou pro pai de família ali que trabalha como Uber. Ou que trabalha ali como motoboy. Ele vai lá, pega o dinheiro que ele ficou 20, 30 horas pra fazer e gasta toda aquela grana jogando foguetinho. E galera, isso não é incomum de acontecer. Tem empresas que eu já visitei que tá todos os funcionários jogando Blaze ali ó, pu, 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 na hora do almoço. Perdendo a grana deles. Então assim, infelizmente é uma realidade aqui no Brasil e é algo muito, muito sério. Eu acho que o Peter deveria pelo menos ter pedido desculpas para os seus seguidores. E galera, essa semana ainda eu vou trazer atualizações sobre o caso Blaze. Será que descobriram quem é o dono? Quem são todos os influencers que divulgaram a Blaze? Eu vou trazer isso tudo pra vocês aqui nos próximos vídeos. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar as notificações. Até a próxima e tchau!